Loucura vs. Amor A loucura resolveu convidar os amigos para passarem um dia inteiro em sua casa. Todos os convidados compareceram e após um delicioso café, ela lhes propôs o seguinte. Vamos brincar de esconde-esconde? Esconde-esconde? O que é isso? Perguntou a curiosidade. Esconde-esconde é uma brincadeira. Eu conto até cem e vocês se escondem. Quando eu terminar de contar, começarei a procurá-los. E o primeiro que for encontrado por mim será o próximo a contar e a procurar. Todos aceitaram, com exceção, claro, do medo e da preguiça. Com todos apostos, a loucura começou a contagem. Um, dois, três, quatro. A pressa foi a mais ligeira e se escondeu no primeiro lugar que encontrou. A timidez, tímida como sempre, escondeu-se na copa de uma árvore. A alegria correu para o meio do jardim. Já a tristeza começou a chorar copiosamente, pois não encontrava nenhum local apropriado para se esconder. A inveja acompanhou o triunfo e se escondeu perto dele, debaixo de uma pedra. A loucura continuava a contar e os seus amigos iam se escondendo. O desespero ficou desesperado ao ver que a loucura já estava no noventa e nove. Sem, gritou a loucura. Vou começar a procurar. A primeira a aparecer, adivinhe, foi a curiosidade, que queria de toda a maneira saber quem seria o próximo a ser encontrado pela loucura. Ao olhar para o lado, a loucura viu a dúvida em cima de um muro, sem saber para qual dos lados pulava a fim de se esconder melhor. E assim foram aparecendo todos, a alegria, a tristeza, a timidez. E quando estavam todos reunidos, a curiosidade perguntou, ué, onde está o amor? Ninguém sabia onde o amor havia se escondido. Então a loucura começou a procurá-lo. Procurou em cima da montanha, nos rios, debaixo das pedras e nada de o amor aparecer. Restando poucos lugares para serem vasculhados, a loucura viu uma roseira. Pegou um pauzinho e começou a procurar entre os galhos, quando de repente ouviu um grito. Era o amor gritando por ter furado o olho com um espinho. A loucura, sentindo-se culpada e sem saber o que fazer, resolveu pedir desculpas e implorar pelo perdão do amor, prometendo, inclusive, segui-lo para sempre. O amor, perdoador que é, aceitou suas desculpas. Hoje, o amor é cego e a loucura o acompanha aonde quer que ele esteja.